E bora lá, pessoal! Então, seguinte, eu dei uma remanejada aqui no meu pessoal, no meu staff, nos meus grandes guerreiros, porque a gente precisa de um frontline legal ali. Então, assim, eu destruí toda aquela província que tava nessa região, certo? Por que que eu destruí a província dessa região? Muito simples, porque eu não preciso mais dela. Então, lembra que tinha alguns castelos que estavam fora do meu alcance? Por algum motivo que eu não sei explicar exatamente qual, não sei se é a minha fama, né, se é a minha influência, o que que é, mas o meu alcance tá bem maior. E ele tá chegando ali, ó, inclusive tinha castelo aqui que tava fora do alcance e tal, tudo isso vermelho aqui tá dentro do alcance. Mas, por algum motivo, aqui embaixo também tava fora do alcance. Então, é o seguinte, eu coloquei isso aqui, ó, numa província nova verde, certo? E esses castelos aqui, um, dois, três, também coloquei na província verde. E essa província verde, então, está nas mãos aí do Shibata. Por que que eu coloquei na mão dele? Bom, porque ele, obviamente, é fodão e ele tem três atributos acima de 70, que são necessários pra ligar todas essas táticas. Então, no caso, vou até tentar deixar eles como assistir a província. Vamos ver se eles me dão ajuda aí. Vamos ver se dessa vez funciona, né, da outra vez não funciona muito bem. Mas, supostamente, então eles vão me ajudar, né, com os meus ataques e tudo mais, certo? A gente também tem uma oportunidade até que de ouro aqui, se for parar pra ver. Porque o castelo, eu acabei de perder esse castelo, ele tá danificado. Mas, a derrota que eles sofreram, tá vendo? Cancelou o movimento de diversos castelos aqui. Sendo assim, eu sei, tá todo mundo com fome, eu sei que não tem muita força. Mas, eu vou fazer um ataque aqui de qualquer jeito, beleza? Vamos tentar fazer um ataque aqui pra pegar esse castelo antes que ele se recupere, antes que ele faça defesas reais. A gente pode levar uma galera enorme. Poder pode, né? Vamos lá, velho. Eita, propôs ou não? Ignore. Bora. Invadir agora. Que tática audaz. O Daimon do Rojo veio pedir um encontro com você. Pelo meu bem, você cessaria uma guerra contra a Imagawa? Hã? Como assim, meu bem? O Jiasu Rojo. Suponho que eu posso fazer isso. Aí eu vou... Eu farei o pedido honrado de ter uma entrega com o Imagawa. Você tá brincando. Imagawa está numa aliança com o Clã Rojo. Seria perigoso... Lutar descuidadamente. Você tá brincando, velho. Ah! Você tá brincando. É verdade, tá? Eu acho que eu até sei o que é. Negociar aqui, tá vendo? Mediar. Esse clã não pode mediar uma trégua, tá vendo? Eu acho que ele usou essa habilidade especial aqui de mediar uma trégua contra o clã. Eu achava que mediar era pra eu fazer o clã dele ter uma trégua com alguém. Não, eu acho que é pra pedir pro clã dele fazer uma trégua por mim com outro clã. Filha da mãe. Tá, bom. Tá voltando todo mundo pra casa. Maravilha. Eu posso... Eu vou ter que clicar em todo mundo. Eu posso, por exemplo, mandar todo mundo vir pra cá. Bota direta. Katsushi bata, né? Eu acho que eu vou ter que mandar todo mundo. Tá, eu não queria perder a mobilização que a gente fez aqui dos exércitos. E assim, por um lado foi ruim. Mas por outro lado também foi bom que agora a gente sabe que daqui não vai vir ataque. Ali eu não quero pegar território, porque se eu pegar eu vou ter que defender ali. E aqui, porque eles podem vir por baixo. Se eu pegar por baixo eu vou ter que defender os dois do mesmo jeito. Então aqui é realmente uma super base de defesa, certo? Eu acho interessante esse local aí a gente pode manter. Eu vou fazer o seguinte, eu acho que vou pegar esses exércitos todos. Eu podia finalizar pegando isso aqui, ó. Ou tentar finalizar o meu inimigo ali em cima. Certo, já vai ficando todo mundo vermelho. Vem aqui. E vai. Também. Vai subindo. Ah, vamos aproveitar. Já que eu não vou precisar de ajuda ali. Eu vou negociar então. Vamos chamar um reforço do Stakeda. Ataca ali em cima. O Trust vai cair, não tem problema. O Trust, ele tá maximizado, não tá? O Dewey, vamos dar uma olhada. Tá, você tá fazendo. E aqui, também tá fazendo. Excelente. Aliás, dá pra subir também na corte, né? Corte Imperial, você também tá fazendo. Excelente, é isso aí. Vamos subir o meu prestígio. Vai me dar mais força pra lutar. Ah, deu uma disputa de fronteira. Faz o seguinte, pega esses caras aí pra aproveitar e já upar um pouco. E você tá querendo voltar, né? Então faz o seguinte, vai. E você, cara, você realmente é meio perigoso de eu mandar, mas vai. Porque ali, certamente, uma hora eu vou levar um ataque, né? Então talvez seja uma boa ideia eu manter esse cara aqui de guarda. Volta. E aí, tem o ataque do Stakeda ali em cima, né? 11 mil soldados estão indo lá pra cima. A gente pode tentar pegar eles aqui por trás. Enquanto eles estão ocupados. É você e você. E vai ocupando. Conseguiu tirar um dos Stakedas, infelizmente. Pelo menos eles serviram de distração, né? Bloqueando aqui vai ter um ataque normal. Storming, vai. Destrói tudo. Ó, não tem ninguém ali na defesa. Isso é a vantagem. Pegou mais uma terra? Pegou, vai. Será que vai fazer SIG? Sneak attack. Isso aqui é atacar ali, vai. Ah, rumores. Ocupado aqui também, o castelo boa. Dois caras capturados. Tá. O cara aqui, infelizmente, se recusou. Solta ele porque esse clã aí tá na beira, né? Do colapso. Se ele colapsar de verdade, vai ser... Ele vai vir pra nós. E beleza. Esse exército todo já foi. Vamos lá, então. Eu posso fazer um ataque? Pera aí. Ali em cima. Os Stakeda já fizeram ataque e já perderam. Aí aqui atrás... Tem bastante inimigo. Vou tentar atacar ali em cima. E aí você pode vir aqui também. Bora. Vamos, filho. E agora vai ter que escolher. Vai defender a capital. O cara aqui já tá meio perdido. Faz o seguinte. Tem como você vir aí e ajudar? Olha, tem. Bora. Isso é um ataque forte aí do Shogun. E... 400. 400 já era. Apesar que você é de tribo, né? Você deve ter vindo com uns mil. Começou a treta, beleza. Vou ser que tá zoado. Retorna. E você também não vai ter muita chance, né? Segura as pontas aí e vaza. Tem quanto tempo? 24 dias de provisão. Não vai ajudar muito, não. 5 mil. O cara foi fazer defesa, infelizmente. Até o Shogun chegar. Vai ficar ali de boas. E aqui a gente também tá sem suprimentos, cara. Puts. Vai ter que ser isso mesmo. Torcer pro Shogun terminar, mas... Não vai dar pra eu terminar mesmo. Volta aí. Não vai nem dar tempo sem entrar. 3 dias, 0 dias. Acabou. Beta Red. Sério? O cara saiu bem na hora. Fumando. Ah! Vacilão. Saiu bem na hora. Vai lá. Você tá com nível 9 em nível de mosquete. É isso. Acaba com eles aí. Mosquetada. 1.400 instantânea. Já recuou. Acabou. Olha lá, Fih. Tá, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Mas tá bem. Porque os outros inimigos ainda vão estar observando, né? Pra ver o que vai dar. Mas tudo bem. Pegamos mais um castelo. Ok. Ok. Pega mais um maluco. Ok. Ok. E vamos voltar pra casa antes que todo mundo morra aí e esfarele. Excelente. Eu também tava esfarelando ali e vai embora. Beleza. Tá. Esse ataque aqui eu não consegui fazer. Mas o Shogun talvez consiga. Eu teria quanto tempo? Tenho 9 mil soldados já na capital feitos. Tem 5 mil soldados chegando de volta, né? Então a maioria tá voltando mesmo. Aqui eu não perdi ninguém. Mas eu tenho 120 dias de suprimento. Dá pra fazer um ataque conjunto, sim. Se o Shogun for por um lado, eu posso ir pelo outro. Bora. Tem mais 5 mil aqui possíveis, que a gente já deixou pra trás. Marcha também, vai lá. E... Tem alguém disponível aqui? São 600 soldados, né? Bom, 600 parece pouco. Mas a gente já viu que 600 soldados fazem diferença. Só por ser uma unidade a mais, né? Ali, ó. Deu um dano ali. Boa. Trair? Como é que é? Eu vou introduzir dois Hunnings. Ah... Pega os dois aí. São dois ruins, mas tudo bem. Dois traidores. Venham. Pronto. E se estar ali em cima também ele quer fazer. Faz aí, só pra zoar o meu potencial rival. Pra que ele não tenha ideia fraca. E eu peguei uma Crosspear. Ah, o Gosto Refinado. Ele ganhou um tesouro do nada. Interessante. E aí você quer que eu dou uma destruída ali? Olha, posso fazer isso aqui, vai. Se você tá sugerindo, então vamos. Apontar um Lorde. Peraí. Ah tá, são os castelos novos. Tá, eu sei que eu tenho que apontar alguém, mas vamos fazer o seguinte. Tem um cerco pronto. Será que eu vou de cerco? Tá, pegamos mais uma tribo. Contrata um monte de gente, inclusive potencial novo Lorde ali. Aí você tá ocupando esse lugar. Tá, e aí... Cara, se eu fosse fazer o ataque, como é que vai ser esse negócio? Eu deixava cercando ele, dá dano? Eu acho que não. Eu sou obrigado a fazer o Seed mesmo, né? 9.000 versus 9.000. Não tá uma chance muito boa. É, você ajudaria bastante, pra falar a verdade. Bastante mesmo. Esses 12.000 aqui... Ajudaria demais também. Vamos ver se ele conseguir... Vai. Vai ocupando, vai pegando os espaços. Infelizmente, realmente não perde nada. Tá chegando mais gente. Valeu em citar, beleza. Esse aqui ainda não tá dentro. Traste do Takeda chegou no máximo. Boa. Ainda não tá no Seed. Vai, Fih. Ah, tá. Achei que ele tá atacando, beleza. Tá com fogo no negócio. Excelente. Vamos ver. Participa aí do Seed. Foi? Foi. Agora vai. Pronto. Pelo menos 4. Apesar da gente não ter tanta vantagem numérica quanto eu gostaria. Certo. Mas eu tenho heróis muito bons aqui. Talvez a gente consiga resolver o problema do norte. Tem aqui uma galera vindo, uma galera aqui. Tá. O Mbunaga tá sozinha ali, né? Isso não é muito bom. Deixa eu ver. 80. 90. Eu acho que o bônus de prestígio do Shogun não vai ser aplicado à minha galerinha aqui não, viu? Mas é o seguinte, a gente pode tentar fechar isso aqui tudo. Pegar tudo ao mesmo tempo e pegar 3 direções. Seria mais negócio do que ir de frente que nem um mastigador de bunda. Vamos ver o seguinte. Então, peraí. Você vai ficar aqui. Fica aqui mesmo. Fica aqui. Você de 12 vem então aqui pelo lado e vai tomando. Beleza? Enquanto isso, o Mbunaga vai então vindo reto. Não tem muito o que fazer. Tentei esmagar ele de uma vez. Lima ali. Boa. Opa, tem mais... Ah, o cara de 600 está ali. Não vai invadir isso. Tá ligado, né? Tá ligado que ele não vai invadir nada. O que ele pode fazer é só, por exemplo, quebrar o murinho. Não sei se vai ajudar em alguma coisa, mas enfim. Quebrou aqui. Fresh Blood. Sem mosquetada mesmo? Tá, vai pegando um negocinho vazio. E agora vamos lá então. Você por aqui. Você por ali. Deveria ter posicionado melhor, mas tudo bem. Fica aí. Segura. Negócio subindo o arsenal de mosquete não é uma boa ideia. Quer dizer, é pra eles, né? Vai. Vai. E vai. Pronto. E aí, como é que ficou? Big Awakening, né? Beleza. É, o inimigo bufado tá tipo a minha força, cara. Isso não tá nada bom. Ainda revezando. É, não tá nada, nada bom isso. Mas tudo bem. Ali desse lado aqui, ele tá apanhando de três. Isso é bom. Isso é ótimo, na verdade. E ainda é confuso. Esse aí já era. Vai nem conseguir fugir. Tá, fugiu aqui, infelizmente. Tem muito o que fazer. Pega o espaço. Quebra os mosquetes do cara. Aí aqui é só uma linha reta, cara. Não tem muito o que fazer, não. Tô quebrando. E isso aqui faz. Ele elimina pincer ataques na área. Certo. Vai lá regenerar um pouco, descansar. Destruído. E aqui, velho. Puts, passar num lugar reto desse. É muito embaçado. É muito embaçado. Tá, beleza. Um descansa, os outros não batem. Salve, mosquete. Salve, mosquete. Você fica aqui de boas, né? Três maluco defendendo. Ao mesmo tempo, serião? Tem isso, é? Isso existe? Bom, vai batendo. Você vai lá esperar. Vamos ver se ele consegue fazer alguma coisa. Tá cansando muito rápido. Acabou? Acabou. Vai. Mantenha a pressão, senão ele vai mandar todo mundo pra cá pra revezar lutas. Aí não vai ser muito legal. O que você fez? Tira mobilidade, é isso? Não vai me ajudar muito, mas tá. Espera que ele vai deixar morrer. Awakening! Certo, com Awakening, a gente consegue atributos... Nossa, 180 de defesa. Alto suficientes pra brigar de frente com esses caras. Infelizmente, ele tira um cara ali, infelizmente. Muito infelizmente infeliz. De novo, recua. Troca de gente. E continua avançando. Como deveria ser feito no Total War se não tivesse mecânica de blob da engine ali. Acho que é o Warscape, né? Que eles botaram, mas enfim. Assim que amarelar... Separa... Opa! Tá verdinho? Não. Amarelo. Já que o inimigo também tá, mas não precisa se desgastar. Destruir! Boa! Tirou a defesa do cara. E é... Confundiu eles, boa. Excelente a habilidadezinha de confundir. Tá, esse cara parece que ele descansa mais devagar, tá vendo? Curioso isso. Será que é parte das habilidades? Nossa, foi demolido. Será que foi mosqueta? É, salvo. Você viu? Apareceu rapidinho ali. Sim, foi uma mosquetada que ele levou na cara. Morreu todo mundo. Não foi um erro, então, a gente fazer os mosquetes. Ali mais dois destruídos. Capturado. Boa. Mais um, foi? Foi. E o cara tava confuso, pessoal. Esse tempo todo ele não pôde fazer nada por causa da confusão. Excelente. Tá, dois caras tão querendo vir por aqui. Eu vou, então, com esse outro pra esse lado. Mais um negócio destruído. Excelente. Esse aqui também tira a chance, né? De dar pincers. Isso não é legal pra nós. Apesar que tem um de 180 lá que tá fácil quebrar. Ou não. Vai. Eu não sei se tem diferença se você atacar por baixo ou pelos lados, né? Em teoria era pra ser mais difícil de atacar por baixo, mas, né? Não sei se existe essa mecânica no jogo. Olha lá, filho. Queima aí o portão. O negócio tá destruindo nossos soldados, infelizmente. Capturamos alguém, aparentemente. Acho que era aquele cara que tava um pouco soldado. É, realmente não tá dando pincers aqui, esse negócio aqui, ó. Não tá deixando dar pincers lá em cima. Mas, ainda assim, tá levando bastante porrada. Mosquetada com confusão boa. Só bater agora. O inimigo tá fugindo. Queima! Queima e continua depois. É, rapaz. Esse negócio de confusão é muito pior. Esse aqui é o daimon deles, agora que eu vi. Chegando mais gente. Tentando tancar um pouco. Droga, vai fugir. Ele fez uma abertura, como é que é? Ou ele só avisou pra gente fazer a abertura? Bom, eu sei que você não tá muito bem, então vai descansar você também. Espera aí até poder fazer pincers aqui, senão não adianta muita coisa. Deixa aí o Shogunato. Shogunando. E esse aqui aumenta o ataque cada vez mais, tá vendo? 150 de ataque, mano do céu. Vai morrer! Vai morrer! Capturado, boa. Pênis 1. Pênis 1. Pênis 1. Bem-vindo. Ae, pincers agora ativou, né? Porque a gente tirou aquele bônus. Agora eles não têm imunidade, mas ataque duplo. Ah, tá. Tá dando a dica aí, falando pra gente fazer pincers, mas exatamente o que a gente tava fazendo. Só uma força sobra. Aplica confusão, GG. Capturado, mais um. É, rapaz, se eu não tivesse exército pra revezar, eu tava muito ferrado nesse combate. Muito ferrado. Sério? Como assim, velho? É que ele tinha acho que 12 mil, né? Então ele perdeu uns 90% das forças. Faz sentido um pouco. É horrível, mas faz sentido. 80 e poucos soldados vindo, encheu o saco. Acho que vai levar uma saraivada de mosquite na cara. E ser deletada imediatamente. Mas beleza. Ou deveria, pelo menos. Cadê o mosquite? Aí, destruído. Será que foi isso? Não tem nenhum simbolo de mosquite, mas... Ignore tudo, vai pra cidadela. Bom, só tem 200. E tá queimando aí. Ah, velho, você tá brincando. Para com essa palhaçada, velho. Samurida Shopee. Tá perdendo muito dano. Provavelmente dos portões e tal, né? Que tão... Nossa. Estão regaçando a gente. Só tem tu mesmo. É a X1, mas o cara só tem 150, né? Também tem isso. Mas ali parece que tá cercado de portões. Que tão... Causando mortes, né? Tipo uma torre de defesa esse portão, pelo visto. Bom. Agora é torcer pro Nobunyaga aqui não fugir. Nossa, olha o portão. Olha o dano que dá, velho. É muito dano. Destruído, beleza. Senta a bunda, recupera a vida. Beleza. Tudo ou nada. Se matar numa saraivada de mosquete. GG. Atira. Atira. Ah! Foi. Não! Tinha... Faltava cinco! Faltava cinco! Velho do céu! Faltava cinco, mano! Capturaram o Nobunaga, velho! Nobunaga, velho do céu! Nobunaga, velho do céu! Nobunaga, velho do céu! Não! Não! Tinha... Não! 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 Um segundo a mais que ele não fugisse, eu vencia. Você tem noção disso? Cadê aquele cara fodão aqui? Isso. Ainda tá de chifre, vai lá, ajuda aí. Ganhei méritos. Mano, sim, eu tô inconformado com isso, isso não é justo. Deixa aí com eloquência, deixa aí. Três, quatro, é, não vai mudar muito. Tá, na ofensiva já tem contra-ataque, é mais pra defesa. Isso não vai me ajudar muito, não. Posto refinado. É esse cara que pode achar itens, né? Será que ele daria pra mim a habilidade de ganhar tesouros? Quem sabe. Tá, acabou a Páscoa e Magal, infelizmente. Cara, tem cinco maluco ali. Você tem noção disso? Vai lá. Vai com 900. Não tem como você perder. Não tem como, não dá. Não existe. Zero aqui. Tá, tem meia dúzia ali, vamos lá. Meio a meio. Bom, quem sabe. Vai lá. Raise também, será que consegue? Low. É, low não é impossível, né? Como eu tô no veneno... Vamos ver se vai. Lá vai. Então. Aí eu te pergunto, você fez aquela palhaçada, não fez? Eu posso fazer a mesma palhaçada? Mediar uma Paz. Esse clã é forte demais para o Takeda conseguir mediar. Filha da mãe. Ele pode fazer me ajudar no cerco. Agora, a minha dúvida é... Você consegue mediar alguma coisa? Não, você nem tem como, né? É, um castelo ali vai ser perdido. Mas se eu conseguir resolver aquele problema lá de trás, já fico mais do que satisfeito. Conselho. Ok. Tem dinheiro? Tenho. Pegue liderança, inteligência... Ah, por que não? Gastou uma boa grana, mas tudo bem. Qual que era esse aqui mesmo? Castelo, estrutura e as forças. Esse aqui é... Dando para forças e suprimentos. Suprimento meio tarde, mas... É... Eles variam isso, impossível. Tá? Por causa das defesas do castelo. Extrair gente. Dá para tirar alguém. Tem esse maluco aqui, ó. Impossível. É isso. Tá bom. Mais uma vez, se eu pedir o favor do Takeda, então eu vou mandar o emissário ali. Peraí, na verdade você está na Chicago, é isso? Sim. Então vai lá você. Ah, você está na corte. Bom, então vocês não estão culpados demais, né? Boa sorte. Poupando meia dúzia, infelizmente já tem mil ali. Tô sim. Eu acho que ele não dá mais cerco, né? Porque não tem soldado suficiente para formar um cerco. Então, Castle Raid e tal, talvez... De bom, vamos ver. Vai batendo aí no castelo. Humores. Pedindo um soldado, vou levar. É, ali caiu, né? Não tem muito o que fazer, não. Katsuhi Shibata Provincia desbandou porque perdeu a base principal. Faz sentido. Será que eles vão voltar? Vão continuar? Como é que vai ser? Toshimatsu. Toshimatsu. Plan Oda. Toshima Eda e sua habilidade exemplar com a lança. Entre muitos de seus afeitos militares, deram o nome, o apelido nele de Poderosa Lança Mataza. Seu valor era tão grande que ele foi para a guarda de elite do Nombunaga, os casacos vermelhos, a guarda dos casacos vermelhos ou coisa do tipo. Mas uma pessoa estaria errada em presumir que o interesse dele estava apenas no campo de batalha, porque Toshi também queria formar uma família. Família. Matsu, com a morte do seu pai e você tendo sido deserdada pela sua mãe, você sofreu demais por muito tempo. Toshimatsu, de agora em diante, vai ser o meu dever garantir que você tenha uma vida cheia de paz e felicidade. Quando nossos filhos nascerem, nós vamos protegê-los juntos, como pai e mãe. Sim. E se conheciam há muito tempo, desde uma jovem idade. Toshimatsu e Matsu cresceram como irmãos. Eventualmente, eles decidiram realmente formar uma família. Como marido e mulher, eles teriam dois garotos e nove garotas. E as pessoas lembram dele como um casal muito feliz no casamento, até hoje. Bom, pelo menos uma baleia a menos, né? Três oficiais acabaram de entrar no clã. Temos credo. Mano do céu. Que véi. Pelo menos eles têm skillzinhos, né? Pra andar, mas... É, a gente tem bastante oficial aparecendo. Conhecimento ali e tal. E eu não sei se estão voltando? Estão voltando. Bom, pelo menos isso. Eles pegaram um ou dois castelos? Eles pegaram dois castelos, não foi isso? Bom, eles pegaram... Eu não sei se o castelo traiu, o que foi, mas... Meio que voltou a estacar zero, né? Anjuka é só aquele meu castelo original. Isso aqui eram os territórios originais dos Imagawa. Eles meio que pegaram de volta. Ok. A gente tá bloqueando ali o forte deles. Não tem muito o que fazer. Até vir uns reforços aqui por trás. Possivelmente. Em 115 dias eu posso marchar de novo. Missão faliu, infelizmente. Tá. Voltaram o Lorde. Aqui tá sem Lorde de novo. Deve ter sido um maluco morto, né? Mas, bom, se tá... Não, não é isso aqui, não. Ah, ali em cima, tá. Ali era um castelo. Beleza, faz sentido. Ah, Katsushibata poderia pegar, mas... Não sei se eu queria que ele tivesse um território lá nos Kings Inferno. Mas é que ele é bom, né? No geral. Até pra gerenciar o castelo parece ser uma boa. Mas, ó, é um castelo totalmente 0 bar 12 e tal. Não tem nada desenvolvido. Seria bom alguém justamente feito pra desenvolver coisa. Alguém bom de política. Talvez você, statesman. Mediano, política, tu mesmo. Vai lá. E aí... Beleza. Tem mais carinha do reparo aqui. E tem mais alguém com habilidade de construção? Ó. Aí eu vou resistir possíveis desastres. Tática, por que não? Andando maluco. E esse aqui dá um pouco de resistência pra plots. Por que não? Desenvolvam esse castelo. Melhor do que nada. E, ó. Peraí. Realmente ele é bem ruinzinho. Passa o seu plano. E aí, Takedas? Estão chegando aí pra ajudar? Então, eu acho que eles vão cair sim. Se eles caírem ainda valeu a pena. Os territórios lá embaixo dos Imagau a gente consegue fazer, às vezes, num bom contra-ataque ou coisa do tipo. Inclusive, eu acho que eu não tive chance, né, de fazer o contra-ataque. Porque tava justamente na província. Do Shibata. Nossa, agora quebraram tudo. É. Sabotagem ali destruiu tudo de vez. E aí, eu não pude participar. O Clan Saito foi aniquilado. Finalmente. Um monte de gente aqui. No último castelo. Excelente. Bom. E aí? Até o líder dele veio. Pra cá. Boa. E o Shibata Sataki não vem, infelizmente. Ok. Solta ele. Yay! Um monte de gente chegando. É isso. Maravilha. Valeu, reforços Takedas. Podemos voltar? Podem voltar sim. Pronto. É isso, pessoal. Então, ó. Conseguimos. Pegamos um castelo. Não só o castelo, né? Não é questão de número de castelos. Eu fechei um front aqui de cima que tava dando problema. Agora é só cuidar lá da frente. E, obviamente, né? Dos Imagau aqui que tão causando bastante problema. Eu tô vendo que eles tão mobilizando pra guerra. Tô vendo aí os símbolos. Então, a gente vai ter que se preparar pra um possível ataque. Mas, enfim. Espero que tenham gostado. Comentem aí embaixo. Vou ficando por aqui. E até a próxima. Falou. Depois eu vou ver de colocar esses caras novos aqui nos castelos.